Fala rapaziada, beleza? Lumei aqui e no vídeo de hoje vai rolar uma guerrinha aí do hack, a guerrinha aí que sempre acontece toda quarta e sábado às 9 horas da noite, então o legal da guerra do hack que tem sempre pacote, toda quarta e sábado tem pacote de guerra e é um pega pra escapar mano, é muita treta, é muita diversão, é basicamente uma BDS misturada com guerra, então é muito foda, então espero que vocês curtam, eu vou tá fazendo aqui pela minha aqui da Naruto Street e o bagulho vai ser louco molecada, se liga como que tá o mapa, deixa eu abrir o mapa aqui mano, cadê o mapa da guerra? Assim que der, vai começar agora, a gente já vai pro pau, as ordens são pegar o castelinho, as ordens são pegar o castelinho e pegar dois mapinha cagado, tá ligado? É as ordens da Naruto Street, ó galera vindo, cara, olha a galera vindo, lá pegamos, minha facção pegou o castelinho, bora, bora dividir, é, bora dividir agora, eita vai começar uma treta aqui, já é nossa, lá pegamos uma e o Lean Street, as ordens que eu dei pro pessoal, era pegar o castelão e os dois territórios lá de baixo, hoje vai ser assim mano, olha lá o carinha veio atacar o nosso rolê, tá ficando louco irmão, tá ficando louco o tito e truta, olha como vai, cara é muito foda esse jogo, na moral mesmo, a guerra é muito louca, eu vou deixar o somzinho, vou deixar as brigas passando pra vocês, enquanto eu como cu da galera, é, vai, o castelo já é nosso mano, o castelo é nosso, então o negócio é pegar o castelo e pegar mais dois, porque como a gente é a guild mais forte, tá ligado, a gente tem que ter os territórios melhores mano, eu vou deixar uns territórios cagados pra galera lá, pro pessoal poder se degradear, mas o castelo, minha guild merece o castelão mano, merece ser o castelão, então o negócio é pegar o castelo, e depois pegar os territórios lá de baixo, olha lá, os Uchiha pegaram, embaixo do demorou, demorou, depois nós, vai lá mano, cobrar, cobrar, comecu, comecu de Uchiha, os caras pegaram lá embaixo mano, bom saber que depois eu vou lá, é, então vamos tentar matar os maluquinhos aqui do castelo, e enquanto a galera que não estiver lutando, eles se dividem e já começam aí pros outros territórios mano, eu tô lutando aqui no castelo, então eu não posso sair, cara, olha a exatórica desse maluco que foda, é muito foda né mano, eu pego mó bem com esse maluquinho, e eu mudei de classe né, eu virei o punho de pedra aqui praticamente, eu tô no alto agora que eu vi, tipo, eu tô jogando no alto mano, é, daqui a pouco a gente tem que ir lá, e conforme você vai matando os jogadores do castelo, ou de qualquer lugar que você esteja, você vai acumulando ponto, como se fosse uma batalha dos sábios, onde você vai adquirindo ponto, conforme você vai matando e vai ganhando streak né, de vitória, então, basicamente, o seu time vai pegando essa pontuação que você vai fazendo, tá ligado, é, o teu time que vai recebendo essa pontuação, então quer ver ó, vou matar o maluco aqui ó, deu um murrão nele, notem que na direita aqui, vai ter uma pontuação geral lá ó, Naruto Street tá com 5.900, quer dizer que a gente tá bem, tá ligado, tipo, tamo mó bem aqui no castelinho, tamo com bastante ponto, então a gente é o dono do castelo, o pessoal tá tudo lutando aqui, eu vou dar um peão pra poder ver como que tá lá ó, o Fair Gale é nosso também, tá ligado, a gente tem que ir lá comer brioco, então o objetivo é pegar o Fair Gale e o Lean Street, então eu vou tentar vir aqui no baguinho, matar alguém que esteja moscando aqui, pra poder fazer ponto, e assim ajudar a minha equipe, tá ligado, ajudar a minha guild, então é basicamente isso, você fica pulando de lugar em lugar, se você usar o teleporte, você vai carregar o seu time da forma que ele está, tá ligado, se ele tiver com pouca vida, eles vão ir com pouca vida pro outro território, agora se você sair do território, tipo, dar um escape, dar um eget, você vai recuperar toda a sua vida, mas vai ter tipo um cooldown, tá ligado, de morto, e você perde teu streak de vitória também, então isso atrapalha um pouco na pontuação que você tá fazendo, então recomendo você usar em último caso, tá ligado, tipo, sair do campo é só em último caso, olha lá, o pessoal matando todo mundo lá, caralho, aí sim o Akazix aí, cobrando geral, olha o Felipe também cobrando geral, olha a molecada da guild tá muito forte, mano, o pessoal tá muito fiel ao jogo, disso que eu tô gostando, porque eu também tô bem fiel ao jogo, então, tipo, eu dependo da galera estar fiel também, pro jogo ficar mais divertido, tá ligado, e olha como vai, a gente já come o brioco do maluco, já espero liberar uns cooldown aqui, eu tô sem chakra, né, mano, você vê que eu tô bem podre, o carinha, eles vão dando dano na gente, então a gente fica bem podre, se não me engano, meu main aqui dá chakra, mano, mas tem que morrer alguém, quando um bichinho morre, ele pega a chakra, até agora ninguém morreu, então, tipo, eu tô sem chakra, mano, olha ele absorvendo, ele faz um escudo, né, ele é similar com o punho de pedra, ele fica fazendo um escudo toda rodada, toda vez dele, ó, o maluquinho deu um poder de gelo ali, não apareceu o poderzinho dele, ó, o pessoal tá matando, tá matando, mano, mata esses arrombados, deixa eu tacar o macaquinho no jutsu, eu tô podre de vida, tô bem miado de vida, tipo, eu já tô bem miadaço na minha segunda luta, que eu já tô quase morrendo, deixa eu tentar matar esse maluquinho aqui, ó, já levo o clone dele, eu cato um escudo quando eu uso essa habilidade, então isso é bem legal, ó o murrão, cara, esse murrão, ele não é instantâneo, então, tipo, é ruim, tá ligado, mas ele é bem forte, ele, tipo, dá bastante dano, bora, rapaziada, bora comer cu da galera aqui, ó, olha lá, o maluquinho tá meio podre de vida também, então, tipo, é, somos nós podre de vida, caralho, a luta tá mó e tensa, né, mano, eu vou acabar morrendo, ó, o cara deu gelinho, já deu uma marretada, empurrãozinho, é, pedrada, matou, não matou, cara, que sorte, tomou uma praga, caralho, que sorte, não morreu, mano, eu tô vivão, vamos tentar matar o carinha dele, olha lá, ó, quase que ele morre, já, já ele morre, já, já ele morre, na primeira esotérica, ele vai morrer, tá ligado, na primeira esotérica, ele morre, pior que o meu time tá todo envenenado, então, eles vão virar meio que morto, lá, botei um escudinho ali, é, e agora, gente, e agora, eu vou acabar morrendo, o macaquinho vai morrer, mano, ah, eu não sabia, mas o veneno dá dano no escudo, é, ele deu dano no escudo, tá ligado, ué, por que que não teve perseguição? Tem alguém imobilizado? Tem alguém zoado? Não sei, mano, nossa, eu tô quase morrendo, agora fudeu, agora fudeu, vou morrer, mano, ah lá, morreu o outro, caralho, não deu não, não deu não, tipo, é, já faleci, tá ligado, vamos dar um escape aqui, não vamos ficar rolando a luta, é, vamos, vamos ressuscitar, você pode gastar pra ressuscitar direto no campo, então, isso é bom, tá ligado, aí você pega mais um maluquinho, você come mais um brioquinho aqui, ó, você pode ressuscitar, então, você fica assim, ó, o X já tá com bastante ponto, mano, se eu usar arrombado, nossa, eu vou ficar aqui o dia inteiro, mano, vocês tão com bastante ponto, irmão, ó, o cara tá, ó, o Lorde Lyre, fala, Lorde Lyre, maluco absurdo, ó, lá, eu catei chakra, ó, porque, tipo, eu matei o maluquinho, então, eu catei chakra, isso é legal, né, mano, é muito boa, é uma passiva dele, ele cata, tipo, 20 de chakra, quando alguém morre, aí eu posso usar o meu maluquinho do morrão, ele não é instantâneo, mas ele dá bastante dano, tomando bastante dano, Lorde Lyre é forte, level 51, quer ver, olha o morrão, olha como vai, se liga, cara, ele deu 4,5 de dano, mano, é muito dano, tipo, é bastante dano, aí na próxima rodada, eu vou focar o main dele, com o meu chuchu aqui, o chuchu vai, come brioco de geral, se liga, eu ataco o primeiro, vocês viram ali, que eu ataco o primeiro que ele, tem mais ataque, o primeiro ataque, né, lá, matei, agora a gente tem que focar o macaco, mano, vamos focar o macaco, você vê que o maluquinho dele morreu, então, se eu conseguir matar o clone, não processo, se eu matar aquele clone ali, não é essa espadada, eu vou ganhar 20 de chakra lá, aí eu catei 20 de chakra, já consigo usar meu macaquinho também, já mato o macaquinho dele, e só fica o chuchu dele, aí a gente sapeca o chuchu, olha lá, catei mais chakra, já posso usar o murrão, cara, esse é muito forte, mano, esse bagulho de você, não é à toa que eu uso clone, porque se o pessoal matar clone meu, isso é bom, tá ligado, isso é muito bom, porque aí eu fico atando chakra, e tacando todas as esotéricas, e esse jogo aqui, ele é bem, é, baseado em esotérica, e em saber controlar cooldown, então, quanto mais você conseguir, reduzir o cooldown, é, conseguir chakra, para poder atacar o quanto antes as esotéricas, você consegue muito mais exo, nas rodadas, então, isso é muito forte, mano, eita, drag inel, será que é do, do Uchiha, eu tenho que matar nego do Uchiha, para poder, tipo, já, começar a dar dano nesses caras, começar a fazer mais ponto, tá ligado, olha lá, olha como vai, já mata mais um maluco, quase que ele morre, foi por pouco, mas na próxima eu mato ele, o foda é ficar perdendo vida, o foda é ficar perdendo vida, mano, aí é zoado, olha lá, o maluquinho falou uma verdade, mano, você tem que lutar, dentro do círculo do mapa, você não pode ficar lutando, tipo, na porta do mapa, em nenhum lugar, você tem que lutar dentro daquele círculo, que, que tem no mapinha, isso é bem importante, é um detalhe que o pessoal esquece, eu nem sei se eu estou dentro do círculo, para falar a verdade, espero que sim, mano, porque o pessoal não para de me atacar aqui, e se eu não estiver no círculo, fodeu, tipo, eu estou perdendo ponto à toa, eu não estou sangrando os caras, olha lá, pegamos Sky, Skypon Street, eu não sei qual que é, eu não sei se é essa que eu estou, mas a gente pegou um lugar, mano, a gente pegou algum lugar aí, olha, eu não sei qual que é, mas a gente pegou, aí eu vou perder o maluquinho ali, olha, ele está quase morrendo, mano, vai dar a espadada, já mete o louco, olha lá, vai dar um escudinho, vai dar uma sobrevida para o maluco, olha lá, o escudinho tanca para caralho, olha lá, o escudinho é mó bom, esse maluquinho ressuscita, né, ele é tipo uma Rinata, olha lá, ele ressuscitou, o que é agora? O que é agora, mano, o que a gente faz? Se eu estou sem esotérica, eu precisava muito daquele mendigo meu ali, mas ele morreu, eu tenho que ir lá ver como que estão os campos, terminando essa luta, eu vou sair para poder ver como que estão os campos, mano, porque eu preciso ter uma noção geral, e se a gente conseguir já pegar três campos, se tem algum que está precisando de gente, eu não posso ficar, tipo, em um só, porque eu tenho que ajudar, mano, eu tenho que ajudar em todos os lugares, olha lá, eu já matei o maluco, drag e nail já foi para a vala, eu acho que eu vou recuar agora, é, gente, olha lá, você dá, gente, olha lá, o X já está ganhando ali ainda, e o Lins 30, olha lá, os caras pegaram a Skypan ali, ai, caralho, agora eu não sei se dá para a gente pegar um outro, olha, a gente está bem no castelo, a gente tem isso daqui, a Dinastia pegou dois lá em cima, então eles estão tranquilos, eu vou tentar derrubar esses malucos aqui embaixo, mano, eu vou entrar lá no círculo, eu não sei se a gente pode pegar, mano, é, não pode mais, não pode pegar mais D3, é, você vê que o círculo sumiu daqui, eu não posso capturar mais território, tá ligado, é, vamos proteger então, é, aqui ó, esse daqui está bem crítico, os caras estão bem próximos da gente, o pau está comendo aqui, ó, então a gente tem que defender o que a gente pegou, você não pode pegar mais de 3 territórios, seria injusto também, imagina uma guild muito forte pegando mais de 3, então, você não pode, tá ligado, você tem que jogar com um pouquinho de território, só com 3 territórios, assim, não vi que já tinha 3, é, a gente pegou um terceiro, nossa, eu matei o maluco, carai, que dano, skypan, skypan, está meio tenso aqui, tem, os caras estão bem próximos, da nossa pontuação, o castelo, está meio que garantido, mas a skypan ali, o bagulho está louco, mano, eu estou aqui dentro da skypan, e é muito legal, é uma guerra bem dinâmica, que exige bastante comunicação, hoje, como eu não estou em live, fica difícil comunicar com o time, fica difícil passar as coordenadas para a galera, mas o pessoal é bem intuitivo, mano, a galinha está bem ligeira, então, o pessoal já está conseguindo se organizar, é, só de ver a situação do mapa, só de fazer a leitura do campo, eles já conseguem ver aonde tem que ir, aonde está melhor, aonde está pior, o molecada está pegando uma noção do joguinho, mano, a molecada está absurda, olha lá, o cara morreu, caralho, espadada, se liga nessa espadada, olha lá, morreu, vamos ver como que está aqui, skypan street, é, é nosso, olha lá, olha a pontuação como que está, está muito próximo dos caras, mano, está muito próximo dos caras, eu estou dentro do círculo aqui, então, daqui ninguém me tira, mano, eu tenho que matar o dark side, pegaram, o dark side pegou, mano, roubaram, nossa, essas arrombadas, eu vou comer o cu de vocês, cadê os malucos da dark side? Não estou vendo, não estou vendo ninguém, mano, está tipo, está todo mundo brigando, está todo mundo brigando, olha lá, achei um, achei um, achei um, cara, a briga aqui está mó intensa, mano, legal, legal isso, feio, olha, olha, mas estava por pouquíssimos pontos, vamos tentar comer o cu de um aqui, caguei BR, esse aqui é do canal, certeza, esse aqui segue o canal, vou cagar BR, eu vou comer seu brioco, já pegar a minazinha dele, vou tomar um corte de selamento ali, já vai dar bastante dano no meu chuchu, eita, mas deu pouco dano, você focou errado, eu acho, focar o chuchu com o escudo, é meio suicide mission, tá ligado, tá ligado, olha lá, já está dando bastante dano na minazinha, vamos ver quem que ataca primeiro, ela, eu estou atacando o primeiro que ele, eu acho, é, eu ataco o primeiro, então, a gente vai tentar matar o main dele, que é o main, sempre o foco, né, sempre o mais importante é tentar focar o main, olha lá, a gente dá um escudinho, vamos, é, vou focar ela, com o meu brioco dela, se liga, bom que eu não tenho nenhum controle, né, porque eu poderia focar algum movimento dele, que está aqui esotérica e tal, olha, deu um crítico muito forte ali, mano, morreu, morreu, não morreu, mentira, ah, mentira, carai, mano, não morreu, não morreu, olha, precisava de chakra, para poder matar aquela mulher agora, agora fodeu, carai, agora fodeu demais, mano, olha o dano que eu tomei, carai, chuchu, você tomou muito dano, feio, eu vou dar meu murrão aqui, só para poder dar um ore dano nessa luta, eu tomei muito dano no chuchu, isso complicou nossa vida, mas o murrão vai resolver, feio, se liga, olha lá, oh, carai, moleque, aí na próxima rodada, quando virar torno 3, eu taco o macaquinho, o macaquinho dá bastante dano lá, eu virou torno 3, vou tacar o macaquinho lá no fundão, já dá bastante dano, e eu já tá com toda a mesa esotérica, porque tá morrendo o nego, e quando os negros tão morrendo, como eu disse, eu cato o chakra, o foda é que eu perdi o chuchu, mano, não podia ter perdido o chuchu, isso me fodeu, agora eu quero ver o que eu vou fazer, mano, olha lá, já dá um daninho, é, você morreu né irmão, você morreu né feio, se liga, lá ó, carai, o outro voltou a vida, ô louco, peste, praga, ruim, morre, morre de, morreu, olha, morreu no reflect, esse jogo tem uma mecânica de reflect, mas eu não sei como que ela funciona, catamos de novo, catamos de novo, eu tomei o podre, então eu vou quitar do mapa, olha lá, esse daqui é nosso, é, a gente catou 4 territórios, mas tipo, vai dar ruim gente, vai dar muito ruim mano, a gente não pode ficar com tanto território, o castelo tá bem garantido pra gente, aqui que o pau tá comendo, é, 4 territórios não dá pra ficar eu acho, tipo, vai bugar gente, vai bugar o jogo, é, a gente vai ter que, vai ficar sem um, a gente tem certeza que a gente vai ficar sem um mano, ó, eu caguei BR de novo, ele é da onde, de que guild será que é, espero que vocês tenham dado essa dark side, porque aí ele perde ponto, tá ligado, eles ficam perdendo ponto, eu vou focar, ah, o molequinho ressuscita, né, o molequinho lá do fundão, ele ressuscita mano, isso é meio paia, olha lá, o cara deu bastante dano, é, eu vou dar espadada, lá no fundão, ó, vamos ver se ele toma dano, olha, ele tomou bastante dano, tomou até mais dano, que eu acho que aquela minazinha ali, ó, foi até melhor, eu acho, o chuchu tá quase morrendo, o chuchu tá tomando muito dano dessa minazinha, eu acho que ela dá mais dano nele, certeza que ela dá mais dano nele, tipo, eu tô tomando muito dano nele, ó, parece o ataque do Hanzo, né, carai, que imitação barata, carai, que imitação fajuta da porra, o chuchu vai tankar o ataque, então, o que que eu vou fazer, eu vou usar o macaquinho, mano, eu vou usar o macaquinho, eu vou dar o dano do macaquinho, porque é um dano em fileira, é um dano concentrado, olha lá, o chuchu vai tankar, eu acho, morreu, mentira que o chuchu morreu, mano, nossa, eu joguei errado agora, clã, olha lá, porque o macaquinho dá bastante dano, olha lá, matou o maluco, eu pensei que ia ter o chakra ainda, pra poder utilizar o chuchu depois, vou ter que usar o maluquinho ali, vai dar nada, olha lá, cata um escudinho, o chuchu não tanka, dois minutos de luta com essa mulher, feio, what the fuck, olha o dano, bastante dano, em fileira, aí eu vou dar espadada, não é bom que eu cata um, esse maluquinho, sempre quando algum ninjinha morre, qualquer pessoa morre, a exotérica dele cai um cooldown, cai uma rodada, então fica de olho aqui, o macaquinho com certeza vai morrer, e vai reduzir pra um, olha lá, caiu pra um, o macaquinho morreu, então, roubado, né mano, isso é bem roubado, por isso que eu estou usando ele, ele não é instantâneo, tá ligado, mas isso é bem forte, o cara reduziu o cooldown, quando o ninja, o maluquinho morre, olha lá, vou tomar o cancelamento, dá a moezinha, quando eu der essa abraçada, o cara morre, quando eu der abraçada, o cara morre, certeza, vai morrer tudo, olha lá, olha lá, ah, tá viva ainda, mas o macaquinho finaliza, o macaquinho acho que finaliza, ah, morreu um só, eu vou dar, o chuchu é perigoso demais, então vou tentar matar o chuchu, olha lá, matei o chuchu, a gente dá espadada no juto, o chuchu e o oridão, se liga, carai, a gente ficou bem podre, né mano, o KGBR é forte, feio, WTF, KGBR, você me fodeu, irmão, ó, a gente tá bem parelho com os caras, tipo, bem parelho mesmo, eu tô bem podre, cara, eu tô bem podre, é, o que que eu peguei aqui, Raiden, carai, Raiden parece ser forte, e eu tô sem o chuchu, eu tô tipo podre de vida, eu tô muito morto, cara, tô muito morto, o carinha é mais fraquinho e tal, mas tipo, eu tô podre, eu tô podre de vida, cara, se eu matar esse maluco, vai ser muita sorte, pegamos quatro, não sei como, mas, acho que, vai, cair, pra outra, FAQ, e agora, clã, e agora, mano, eu vou tentar dar o murrão, eu vou tentar dar tipo, um hora e dano maluco, se esse murrão sair, ele tá fudido, tá ligado, ah lá, ele não silenciou o maluco, cara, esse murrão tem que sair, mano, antes de eu morrer, ele tem que sair, ah, não morre não, irmão, não saiu ainda, ele é quarta rodada, ah lá, ele ganhou o escudinho, saiu, pronto, agora eu posso sair da luta, cara, ele se deu, muito forte, né mano, muito forte, cê é louco, eu matei o maluco, só no murro do cara, vamos tacar um, uma espada selamento ali, aí ele morre, eu recupero o cooldown do maluco, dou um murrão, e mato o John Wayne dele, olha lá, catei um escudinho, murrão, cara, ganhei ainda, eu vou quitar, vou quitar, vou quitar desse mapa, cê é louco, o bagulho tá mó tenso aqui, mano, mó tensão, louca, os cara pegaram de novo, os maluco pegaram de novo, a gente perdeu dois, mano, a gente perdeu dois, molecada, ah, o X-R-R-S dominou lá, o X-R-R-S foi tipo em peso, para aquele território, mano, a gente tem que pegar esse daqui, a gente tem que pegar esse daqui, o X-R-R-S foi em peso lá, cara, tipo, eles pegaram tudo, é, o Dark Side que pegou, né, tem que matar esses malucos do Dark Side, aqui, ó, mas cadê eles, para lutar, mano, cadê eles, para dar o pau, cara, que luta tensa, que luta épica, eu peguei o maluquinho, uma acabada aqui, vamos ver quem que é, tem que matar esses Dark Side, molecada, a gente tem que terminar com três territórios, mano, a gente tá com dois só, a gente perdeu um território, a gente foi ganancioso, né, os caras se separaram, então, zoou o bagulho, olha lá, já dá um daninho, esse cara aqui, parece ser forte, esse maluco ressuscita, então, eu vou tentar matar, matar todo mundo, menos ele, eu vou deixar ele morrer, tipo, solo, tá ligado, a esotérica dele é de Taunt, não é de dar dano, então, tipo, ele é meio inútil para dar dano, então, ele sendo o último a morrer, esse X-R-R-D-1 aqui, ó, ele sendo o último a morrer, não vai dar trabalho para a gente, eu vou focar o maluquinho, lá de trás, aquele X-R-R-R-R-U-A-N ali, ó, se liga, eu acho que ele morreu, porque eu catei chakra, tá ligado, com certeza ele morreu, mano, eu catei chakra de quem, se ele não morreu, olha lá, o jogo meio que já, 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 já te cagueta, né, o resultado, porque, você viu que ele não tinha morrido ainda, nem tinha soltado o dano, mas eu já tinha ganhando chakra, então, tipo, meio que já tem uma noção, ele que deu bom, vou dar o murrão, olha lá, esse jibu, o clone dele é muito forte, cara, tem 15k de vida, cê é louco, mas também tomou um dano absurdo, eu vou focar a fileira lá de baixo, agora, vou focar a lolly, e eu precisava da minha guild aqui, mano, eu precisava da minha guild, comendo um brilhoco nesse mapa, que mapa que a gente tá? Falar pros caras virem, mano, que o bagulho tá meio tenso, tá meio pegado, ó, esse jogo é muito tenso, né, mano, guerra do, do, do Naruto Online, não é assim não, eu não preciso ficar me preocupando, guerra do online, do Naruto Online, eu só entro na luta e acabou, tá ligado? Então vamos tacar a mãozada lá, com certeza alguém morreu lá, eu catei chakra pra caralho, tipo, morreu o clone, então ganhei 20, morreu ele, ganhei 20, tá ligado? Tipo, deu muito bom, mano, ó, ó, o Meneghel comendo o brilhoco da galera, olha lá, eu catei um maluquinho da Dark Side, então isso foi bom pra caralho, matei maluco da Dark Side, que é a guild que tá querendo dominar aqui, ó, ah, mas eles estão com muito ponto já, mano, what the fuck, man, what the fuck, os caras tacam muito ponto na nossa frente, mano, eita, é Sky Pan, Pérola Negra pegou o campo dos malucos lá, beleza, e agora rapaziada, e agora, fodeu, mano, fodeu, o castelão já é nosso, a gente tem mais um, mas eu queria pegar três, eu sou meio ganancioso, tá ligado? Eu tô meio ganancioso hoje, mas a guild tá, tá dessalcada, deixa eu fazer a mesma estratégia, eu vou matar o maluquinho lá do fundão, e rezar, mano, rezar pra catar ponto, ó, o Kirin comendo brioco de dinastia, caraca, que luta tensa, meu time não fala nada, eu tô, eu tô perdido, eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei o que tá acontecendo, mano, lá, foguinho, ó, o Nightcore tá comendo briocos também, é, eu precisava, de chakra, na moral mesmo, tipo, eu tô falando muito de chakra, ó, tomei um selamento, isso não foi legal, mas eu vou matar ele no macaco, eu vou guardar o macaco pra matar ele, ela já dá um escudinho, olha lá, ó, 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 o Akashix deve estar defendendo em algum lugar, mano, caralho, olha o dano que eu tô tomando, puta, tá me fudendo, caralho, essa luta tá dando ruim pra gente, hein, se eu não virar a luta, tipo, matar uns três do maluco agora, um morreu, tá ligado, aquele ali morreu, eu vou tacar a mãozinha lá embaixo, a espadada, ó, o maluco ressuscitou ali em cima, e rezar pra dar bastante dano, na mãozada, na mãozada, olha lá, escudinho, mãozada, cara, essa mãozada é muito forte, cê é louco, olha lá, derrotou o pio, absorvi no escudo, então, não deu muito dano, ah, morri, nossa, morri, feio, eu vou ter a mãozada na próxima rodada, tipo, é meu trunfo, pra ganhar essa luta, mano, se a mãozada sair, olha o cara cura, não sabia que ele curava, não, se a mãozada sair, eu acho que eu, eu mato tudo, eu acho, ah, o chuchu morreu, aí eu vacilo, olha lá, ó, nossa, o cara esquivou, mentira, mano, fodeu, perdi, mano, perdi, rapaziada, perdi, cara, perdi pro Balrog, Balrog, absurdo, perdi, fazer o que, né, mano, eu joguei errado, eu joguei o que eu sei, o macaco não quer morrer, não, mano, o macaco não quer morrer, feio, imagina o macaco carrega, seria muito top, olha lá, o cara atacando os clonezinhos, cara, se o macaco carregar, vai ser muito god, feio, mas eu acho que o maluquinho, o, a Loli, vai ter esotérica, então, tipo, vai, vai miar nosso rolê, nossa, quase que o mato, ah, mentira que ele curou, mano, nossa, olha esse macaco, moleque, o macaco, tá muito puto, vai lá, macaco, é, eu tô sem esotérica, né, então, tipo, fodeu, já era, já era, olha lá, eu tô meio bolado, hein, olha lá, ele tancando, olha ele tancando, carai, que da hora, tanca aí, time, se eu tomar esotérica, vai dar muito ruim, olha lá, ataque básico, refletiu um daninho nele, tomou no peito do estômago, ali, ataca lá, esotérica da moezinha, tipo, acabou, já era, muito dano, feio, essa esotérica tem muito dano, morri, mano, morri, rapaziada, carai, os caras, tipo, muito parelho com a gente, mano, é, como que tá lá fora, como que tá lá fora, aqui é nosso, o castelo, tá garantido já, é, aqui tá praticamente garantido, é aqui, mano, a treta tá comendo pau, comendo solta aqui, ó, é, mano, é aqui, ó, é aqui que é o pau, começa, é aqui que a gente tem que comer brioco, não tem jeito, gente, que não tem jeito, tem que comer brioco aqui dentro, cara, que, que, guerra, né, mano, é uma guerra mesmo, é muita gente, cara, é muita gente, espalhada em diversos campos, ó o All Might aí, ó o All Might aí, feio, toma essa espadosa aí, o All Might, olha como vai, caralho, bala, bala pro man dele, é, tem que, tem que vir, aqui, no mapa, da Dark Side, muita gente no mapa aqui, mano, tá tipo, muita gente mesmo, ó, a Cacique está aqui, demorou, demorou, o castelo está meio que garantido, eu não sei quanto tempo falta para acabar a guerra, mas o castelo praticamente já é nosso, tá ligado, mas é porque a Dark Side veio em peso aqui, então tipo, como tem muito jogador deles aqui, é, a vantagem numérica ajuda a fazer muito ponto, vai, como a gente está dividido em três territórios, imagina 15, 20 jogadores divididos em três territórios, tipo, é meio zica, meio complicado, vamos dar um morrão para poder matar toda essa molecada, cara aí moleque, vai, dá um olhe daninho logo, mano, quanto mais rápido eu matar, olha lá, eu matei o cara da Pérola Negra, que mané Pérola Negra, mano, eu quero matar os viados do Dark Side, mano, é Pérola Negra do caralho, olha isso, meu Deus, mano, tem que matar Dark Side, mano, é o maluquinho aqui fora, aqui ó, vamos comer o brioco dele, eles vierem em piso aqui, eu estou tipo, passando fome, acabou a guerra, mentira, acabou a guerra, mano, nossa, que merda, só deu para pegar dois territórios, mas, é, dois territórios bons, tá ligado, a gente pegou dois territórios muito bons, foi o Spirit Dom, que é o castelão principal, então, deu 18 pacotes, só o castelo, mais oito pacotes, da Iolin Street, a gente é quase, a gente quase pegou Sky Pan, mas tipo, a briga estava muito intensa, tá ligado, com a Dark Side, você vê que era o único território deles, então, se eles tinham 20 jogadores, os 20 estavam ali, tipo, brigando por aquele território, então, é muito legal isso, né, cara, é muito legal esse jogo, mano, a guerra é muito foda, então, brigadão para quem assistiu, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, é nóis, e até o próximo vídeo, rapaziada. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho